Então nós vamos começar com o melhor goleiro. Vamos saber quem foi o grande guardador de metas deste ano. Os indicados são... Melhor goleiro clear, João Paulo dos Santos, Jordi do Novo Horizontino e o Everton do Palmeiras. E o melhor goleiro clear do Paulistão Sicredi 2024 é o João Paulo dos Santos. Palmas para o João Paulo, ele que está no Feixe já há 11 anos, é titular absoluto desde 2021. É o atleta que mais jogou neste Paulistão, foi escalado em todos os 16 jogos. Merecido, Veloso? O Veloso está até meio encantado ali. E aí, Veloso, merecido? Tudo bem? Ah, demais, demais. Meu, parabéns. A foto, por favor. E vamos sair jogando pela lateral direita. E os indicados para o melhor lateral direito são... Raíla dos Santos, Marcos Rocha do Palmeiras e William Lepo do Grêmio Novo Horizontino. E o melhor lateral direito do Paulistão Sicredi 2024 é o Rainer dos Santos, mais um representante do Feixe no nosso palco. jogou até de lateral esquerdo. E o Rainer chegou ao Santos nesta temporada, já conquistou o seu espaço, versátil, jogou até de lateral esquerda. Vai passar aqui pelos nossos comentaristas. Parabéns para o Reiner. Parabéns para o Reiner. Recebendo aqui o seu troféu, Rainer. A sua foto. Eu vou até ficar aqui mais perto do meu trio. Podem comentar, gente. É isso aí. Desempenho do Rainer. Quando hoje vocês estavam falando, esse menino jogou muito. Vamos saber quem foram os melhores zagueiros deste ano. De olho nos indicados. Melhor zagueiro PixBet. Nós temos o Gil dos Santos. O Joaquim dos Santos também. Luano Palmeiras. Lucas Cunha do Red Bull Bragantino. Luizão do Grêmio Novo Horizontino. E Murilo do Palmeiras. Bom, e o primeiro prêmio de melhor zagueiro PixBet Paulistão Sicredi 2024 é mais uma vez o Santos. Joaquim. Três representantes do Santos até agora. O Joaquim tem 25 anos. É um dos símbolos dessa volta por cima do Peixão. Fez 15 dos 16 jogos. E até marcou gol em semifinal. Seja bem-vindo ao nosso palco, Joaquim. Recebendo parabéns do nosso trio. E o prêmio, por favor. Segundo o troféu do melhor zagueiro PixBet do Paulistão Sicredi 2024 é o Murilo do Palmeiras. O Murilo, infelizmente, não pôde comparecer. Então, quem vem buscar o prêmio de zagueiro é um dos seus melhores amigos, o Hendrik. Que eu, inclusive, ouvi dizer que eles estão aprendendo... Vai falar espanhol juntos, né, Hendrik? Aqui, ó. Por aqui, por favor. Maravilha. O Murilo, não, Hendrik? Já o zagueiro também. É bom que o Hendrik não vai ganhar nunca muitos prêmios na vida, mas vai ganhar dos outros, cara. O homem é fominha. Até dos outros ele ganha. Aqui o Hendrik ganhando. Então, o melhor zagueiro PixBet. Tudo bem? Representando o Murilo. E ele merece. Porque o Murilo é um zagueiro artilheiro como é o Gomes. Ele tem uma média de gols no Palmeiras melhor do que a do Gustavo Gomes. Ou seja, tem que ser o artilheiro, que nem o Hendrik. De seleção também, né? De seleção. Parabéns ao Murilo, seleção brasileira. Grande destaque também do futebol paulista. Parabéns, então, ao Murilo. E para fechar a nossa linha de defesa, vamos para a lateral esquerda. Os indicados são... Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Piqueires, do Palmeiras. E o Wellington, do São Paulo. E o troféu de melhor lateral esquerda do Paulistão Sicré, de 2024, vai para o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. O Juninho, ele está nesse momento com o Red Bull Bragantino, a caminho da Argentina. E por isso, não pôde comparecer. Então, quem vai receber o troféu em nome dele é o Marcos Chedi, presidente de honra do Red Bull Bragantino. Vou chamar aqui ao palco, já está se aproximando. O Juninho Capixaba, que mais uma vez faz parte da seleção do Paulistão Sicredi, estava aqui no ano passado. E mais uma vez, foi selecionado nessa grande seleção do Campeonato Paulista. Então, seja muito bem-vindo aqui ao palco. Marcos Chedi, que está representando o Juninho. E jogou muito de lateral, de meio e de atacante. Belo Campeonato do Juninho Capixaba. Belo Campeonato do Juninho Capixaba. Ele não veio, mas enviou um vídeo para a gente. Vamos dar uma olhada. Fala, pessoal do Paulistão. Tudo bem? Queria agradecer pelo prêmio. Novamente, estar aí na seleção do campeonato. Me sinto muito lisonjeado. Queria estar presente hoje para receber esse prêmio. Mas, infelizmente, temos uma viagem da Sud-Americana, na quarta-feira. E não vou estar presente. Então, estou aqui para agradecer e pedir muito obrigado por, mais uma vez, estar presente na seleção do Paulistão. Vamos abrir o meio campo. É o volante de contenção, o cão de guada. Nós temos aqui os indicados. Melhor meio campista Esportes da Sorte. Nós temos Aníbal Moreno, Giovanni Augusto, Gustavo Boucher, Show Jadson, João Schmidt, Lucas Moura, Marlon, Pablo Maia, Pituca, Rafael Veiga, Ranielli, Rômulo e Zé Rafael. Vamos lá, quem leva o troféu, o primeiro de melhor meio campo do Esportes da Sorte, do Paulistão, se crede, 2024, está desse lado aqui, do Santos. João Schmidt. João Schmidt voltou ao Brasil nessa temporada, fez um Paulistão fabuloso, participou de todos os jogos do Peixe no campeonato, merecido reconhecimento. Jogou muito numa posição que jogaram só Zito e Clodoaldo, merecido. Fez um belo campeonato mesmo. Uma baita concorrência. Parabéns, parabéns. Se entendeu muito bem com o Pituca, né? Que dupla de volante impressionante. Próximo troféu de melhor meio campo, Esportes da Sorte, do Paulistão, se crede, 2024, vai para Diego Pituca. Pituca, do Santos também. O Diego Pituca, que teve várias passagens pelo interior paulista, o capitão de 31 anos, é santista de coração e voltou para o time nessa temporada em grande estilo. Ele está na seleção do campeonato pela segunda vez. Outro que parece que nem saiu do Santos, ou nasceu para jogar no Santos. Grande identificação, parabéns, viu? A faixa de capitão caiu bem nele também. Opa! Como Zito, como Clodoaldo, como todo mundo. Esse aí parece que saiu do jogo e veio de terno, né? Jogou de terno. O premiado é... Rômulo, do Novo Horizontino. O Rômulo, que tem apenas 22 anos e também é uma das crias do interior paulista, revelado pela Matonense. E se destacou no Paulistão Série A2 do ano passado. Não é à toa que hoje é jogador Palmeiras. Parabéns e bem-vindo, fala de coração. Grande revelação do campeonato. Disparado. Parabéns, parabéns. Muito bem também. Porque a verdinha vai cair bem nele, hein, mano? Nossa! Merecido, bom. Como nós vimos agora, optaram por um 4-3-3. Então vamos conhecer os melhores atacantes. Os indicados de olho na tela. Bela Torre, Eduardo Sacha, Hendrik, Flaco Lopes, Guilherme, Elinho, Gé, Quirino, Matheus Regis e Wesley. Então vamos começar a escalar esse trio de ataque. O primeiro atacante da nossa seleção. Volte ao palco, Hendrik. Agora para receber o seu prêmio. Que fase do Hendrik. Gol no Wembley. Gol no Bernabéu. Gol classificando a equipe para a final. Decisivo na finalíssima. E apoia a coxa do Hendrik. Vai devagar com essa escada. Que ele seja feliz no Real Madrid e volte em janeiro. Agora é o seu prêmio. Agora é o seu prêmio. Melhor atacante. Só de 17 anos ainda, hein? Só de 17 anos. Mais uma maturidade. Quem será o próximo goleador do nosso time? O segundo melhor atacante do Paulistão Sicredi 2024. É Flaco Lopes, do Palmeiras. Queria ver vocês marcando ele de cabeça. Ah, o argentino fez 15 jogos nesse Paulistão. Conquistou o seu bicampeonato paulista. E ele sabe também que vai voltar ao palco daqui a pouquinho. Ah, era fácil marcar de cabeça. Fácil. Sobe nada. Uma escada, você tem que marcar ele. Honrando o Leivinha Servilho. O terceiro troféu de melhor atacante do Paulistão Sicredi 2024 vai para o Guilherme dos Santos. Guilherme tem 28 anos, paulistano. Chegou em Santos em janeiro deste ano. Ai, que legal a família toda. Linda, lindos. E ele veio com os dois soteudinhos. A soteudinha e o soteudinho. Que legal. Fez um excelente campeonato, viu? Parabéns, viu, Guilherme? Joga e não deixa jogar a marca muito bem também. Isso bem, isso bem. Verdade. E o filhinho, o Guilherme, estava gritando ali, ó. Papai, papai, o prêmio veio. Soteudinho mesmo, é. Mais alto que o soteudo, filho. E para comandar este elenco estrelado, chegou a hora da categoria de melhor técnico. Concorridíssima. Vamos dar uma olhada. Melhor técnico claro, com Abel Ferreira, Eduardo Batista e Fábio Carilli. E o melhor técnico claro do Paulistão Cicrede 2024, escolhido pelos capitães e treinadores dos 16 times, é Abel Ferreira. Aleluia! Abel Ferreira, que chegou ao seu décimo título pelo Verdão, e igualou Oswaldo Brandão como o maior vencedor da história do Palmeiras. Deu ao Palmeiras um tricampeonato paulista após 90 anos. E agora, né, Abel, estava faltando esse prêmio. Ufa! Estava na hora, né? Vai! Demorou, não estava querendo tanto esse prêmio que a cara a gente quer te ouvir. Então, primeiro, peraí, pode tirar foto? Tá. Por favor, tá bom. Nós temos aqui, ó, para os nossos comentaristas, vou até ao lado deles, nós temos aqui atrás os jogadores, enquanto eles se preparam para a foto oficial. Dá uma olhadinha nessa seleção que a gente tem. O que vocês acham, ô, Mauro Bete, uma seleção dessa? Que time! Imagina no brasileiro. Da história do Paulistão, campeonato mais antigo onde começou o futebol em São Paulo, do futebol, do país pentacampeão mundial. Baita seleção, né, Edu? Né, Veloso? Muito, muito. Acho que todos os jogadores fizeram um grande campeonato, todos merecidos, né, de estar aí na seleção do campeonato. Então, estão de parabéns. É, essa seleção mostra o nível que foi nosso campeonato paulista. Realmente um nível técnico muito bom. A final, como eu já disse na entrada, foi um jogo muito emocionante pela qualidade técnica e a seleção, todos os jogadores se destacando aí em cada função. Parabéns a todos os eleitos. Parabéns.